E justamente pra falar sobre a possível derrubada do veto a essa proposta, nós vamos conversar a partir de agora com o deputado federal Pedro Lupion, ele é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a quem agradecemos demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui a Jovem Pan News. Olá, eu que agradeço, obrigado pelo espaço. Deputado, pra começar trouxemos há pouco a fala do presidente da república nessa agenda internacional, dizendo que não pode haver a desoneração da folha de pagamento sem uma contrapartida para o trabalhador. É importante lembrar que nos dias de hoje estar empregado é algo que faz uma diferença tremenda. Agora, como o senhor recebeu essa declaração, que avaliação faz, como estão as tratativas no congresso e esse cenário no congresso nacional após os vetos do presidente da república? Bom, primeiro, cumprimentar todos que estão aí no estúdio, todos que nos assistem, um grande abraço a todos vocês. Eu acho que vocês acompanharam o manifesto que nós fizemos essa semana, diversas frentes parlamentares posicionando claramente a favor da derrubada desses vetos da desoneração da folha. Nós não estamos passando por um momento tranquilo no país, a gente precisa de reaquecimento econômico e principalmente gerar oportunidade para as pessoas, gerar emprego, fazer com que a classe empresarial brasileira, ou seja, quem gera emprego nesse país, tenha condições financeiras de continuar gerando essas oportunidades. O que o trabalhador quer é emprego, o que o trabalhador quer é passar o Natal trabalhando, o que o trabalhador quer é conseguir continuar sustentando sua família. Para isso, precisa diminuir o custo da contratação e com isso a desoneração da folha. Nos pegou completamente de surpresa esse veto, algo que passou por uma votação de mais de 400 votos na Câmara, no Senado, na Irmidade, e para nós não surpreendeu, surpreendeu muito. Na verdade, é mais um tiro no pé da política, para a política desse governo. Eu não concordo com os números e os termos usados pelo presidente em relação a aquecimento econômico, com uma medida como essa. E o governo dizer que não tem de onde tirar o dinheiro para a desoneração, na verdade, ele já não conta com esse dinheiro. Ou seja, ele já não é um dinheiro que o governo está perdendo. É um dinheiro que está incentivando a economia a se manter aquecida e gerando oportunidades. Pedro Lupion, deputado federal, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, convidado especial, desoneração da folha de pagamento em discussão. Para começar o nosso giro de perguntas, Cláudio Dantas. Deputado, bem-vindo ao Pingos, muito boa noite. Um dos setores desses 17 é o setor de proteína animal. Que tipo de impacto a gente pode esperar para esse setor, caso se mantenha o veto do Lula ao PL da desoneração? Para ser fatalista, mas infelizmente com um fundo grande de realismo, desemprego, demissões. Esse é que é talvez o maior impacto que a gente enfrente. O setor de proteína animal, e estou em Curitiba hoje, vamos falar do Paraná aqui, e o caso do frango aqui no Paraná, que é o estado que mais produz frango no nosso país, praticamente o maior do mundo nesse sentido, são milhares e milhares, centenas e milhares de empregos que são gerados nessa cadeia. Aumentar a oneração da folha, se eu generar a folha e gerar um custo maior para a contratação das pessoas, vai diminuir a oferta de empregos, não tenha dúvida nenhuma disso. Roberto Mota. Deputado, na sua opinião, medidas do governo, como esse veto à desoneração, elas são fruto de ignorância sobre como funciona a economia, ou são resultado de um plano deliberado de atacar o setor produtivo para criar maior dependência do estado? Mota, eu acho, tem lógica até o raciocínio, mas acho que são duas coisas distintas. Primeiro que a gente não pode achar que tem ignorância nisso, tudo tem método, nada é por acaso. A minha preocupação nesse sentido é que é um governo que gasta e gasta muito, nós fechamos o mês passado com 94 bi de déficit, vamos fechar o ano, e os números apontam aí, mais de 120 bi de déficit, ou seja, um governo que gasta muito mais do que arrecada, sabe disso e não contém em momento algum isso. É um desespero constante para buscar fontes de financiamento para continuar a gastança e o inchaço da máquina pública, a necessidade urgente de se rever isso, e todas as medidas que nós do Congresso cortamos na carne, literalmente, apoiamos medidas como o arcabouço fiscal, a questão do CARF, a questão da própria reforma tributária, ou aquela PEC do rombo, a PEC da transição, isso tudo que seria para equilibrar as contas do governo, o dinheiro foi gasto, e mal gasto. Essa é a grande preocupação. O nosso setor sofre ataque constante todos os dias, isso não tenha dúvida alguma. Eu digo que, infelizmente, a Frente Parlamentar da Agropecuária, esse ano, deixou de ser propositiva para ficar na defensiva, literalmente, só contendo danos todo o tempo, e essa é mais uma das questões, que não concerne única e exclusivamente o setor primário, a produção de alimentos, mas toda a economia, comércio, a prestação de serviços, que será diretamente impactada com essa geração. Cristiano Beraldo. Deputado, eu imagino que o senhor concorde que a legislação trabalhista brasileira, ela pressupõe que o trabalhador é incapaz de defender-se e entrar em entendimentos com o seu próprio empregador, transfere muito dinheiro das empresas e do bolso do trabalhador para a tutela do governo, e com isso desestimula grandemente a geração de empregos no Brasil. O senhor acredita que, diante dessa afronta que o presidente da República impôs ao Congresso diante da desoneração que foi, como o senhor mesmo disse, aprovada com grande apoio na Câmara e também no Senado. O senhor não acredita que cria-se um ambiente agora também para aproveitar e discutir uma reforma trabalhista profunda que efetivamente possa facilitar a geração de emprego no Brasil? Eu acho que é um próximo passo. Eu acho que o primeiro passo que nós temos que dar, e já nos manifestamos publicamente em relação a isso, mais de 40 frentes parlamentares, é nós fazermos uma reforma administrativa profunda. Acho que esse é o primeiro momento que nós temos que enfrentar. Diminuir a máquina, fazer com que o país seja condizente com a quantidade de gasto público e que a gente, e eu sou um dos que defende, que antes da reforma tributária, por exemplo, a gente deveria ter feito, ou deveria estar fazendo uma reforma administrativa. A trabalhista, eu acho que é a consequência disso. Acho que a gente tem que conseguir equilibrar a máquina, fazer com que o Estado seja cada vez menor, com muita eficiência e a meritocracia, que eu sou formado na escola liberal, então, obviamente, que eu defendo isso, mas é óbvio que a nossa preocupação é fazer com que, lá na ponta, o trabalhador não pague essa conta da inépcia do governo em administrar as contas públicas. Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News. Próxima pergunta, José Maria Trindade. Pois é, muito boa noite, deputado. Acho que eu estou ficando experiente aqui, viu? Eu cobri o trabalho do seu pai, Abelardo Lupion, que vinha na mesma linha sua. Contei aqui várias histórias dele, inclusive na antiga CPI da terra, que investigou a MST, e era um parlamentar muito bom, e que tinha essa mesma linha de trabalho. Mas, agora, as frentes parlamentares tomaram uma predominância muito grande no Congresso Nacional. Eu converso ali com alguns líderes, inclusive, nessa semana, conversei com o Ciro Nogueira sobre as frentes, e ele disse que é impossível que as frentes tomem uma importância como partidos políticos. Mas agora, o trabalho, o seu trabalho unindo frentes de vários setores, demonstra que pode, sim, substituir partidos políticos, como, por exemplo, nesse caso. O que há de novidade, deputado, nesta realidade atual das frentes parlamentares? Verdade, obrigado pela pergunta. Eu só tenho que tomar muito cuidado com ela, porque isso gera reações diretas nos meus pares. Vamos lá. A minha preocupação, e vamos dizer assim, o Congresso Nacional, ele funciona através de bancadas partidárias. Ainda mais depois que nós fizemos a reforma do regimento interno da Câmara, os líderes partidários passaram a ter um protagonismo muito maior. Na definição de pauta, na definição das votações, isso por causa também da pandemia, a possibilidade da votação remota, e grande maioria dos parlamentares seguindo as orientações dos seus partidos pelos seus grupos de WhatsApp, ali, às vezes, muitas às vezes, nem sabem o que está sendo votado, e recebem a orientação partidária, e acabam seguindo isso. Nossa Frente Parlamentar cresceu e cresceu muito. Óbvio que esse governo não para de nos dar motivos, né? É o que eu brinco todos os dias, que a imprensa me pergunta como é que está a luta, eu falo, ó, todos os dias é um motivo novo. Então, isso congrega muita gente e faz com que a gente se una em diversas pautas. Eu tento ao máximo, Trindade, fazer com que a nossa Frente Parlamentar se atenha à questão temática do setor agropecuário. Então, eu falo muitas vezes, ah, você vai se meter na eleição do STF, vai se meter na pauta de costumes, vai se meter e tal. O deputado Pedro Lupião, sim. O presidente da Frente Parlamentar, não. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado. É óbvio que com mais de 300 deputados e quase 50 senadores, nós temos membros de quase todos os partidos. E nós temos que tomar cuidado para que não gere motivos de uma divergência clara entre a Frente Parlamentar e um líder partidário, por exemplo. Tive essa batalha grande na votação da reforma tributária, em que nós colocamos negociações extremamente fortes e contundentes na Câmara em relação ao agropecuário. Fomos super vitoriosos, né? Posso dizer que literalmente salvamos o setor naquela primeira fase. Depois o Senado estragou tudo, mas fizemos isso na primeira fase. E isso foi com muita negociação e com muita participação dos líderes dos partidos também. Chegou um momento em que eu fui instado pelos líderes e falaram, ei, cada um no seu quadrado. Você não comanda a bancada inteira do partido e eu não comando o teu setor. Então, vamos tentar equilibrar esse jogo. É óbvio que quando entra na pauta em que afeta diretamente diversas frentes parlamentares, e foi o que aconteceu em questão de um mês e meio atrás, em que o ativismo judicial invadiu competências do Congresso e entrou na questão do aborto, na questão das drogas, na questão das armas e também na questão do direito de propriedade, isso foi um motivo para nós unirmos todas essas frentes parlamentares e falarmos a mesma língua. E dentro das frentes parlamentares tem líderes partidários também. Agora, é óbvio que institucionalmente e regimentalmente dentro da Câmara dos Deputados e do Senado, a liderança partidária tem um papel, né? E nós, como frente parlamentar, somos, entre aspas, aí informais, né? E isso faz com que a gente consiga se ater, a gente tente se ater o máximo possível na questão temática de cada setor para não gerar uma ciumeira desnecessária também. Deputado, antes de encerrar, acho que o Cláudio Dantas tem mais uma questão. É isso, né, Dantas? Isso. Deputado, aproveitando a carona aí nessa história das frentes parlamentares, nós tivemos a frente parlamentar do empreendedorismo nessa, nesse debate sobre a renovação da desoneração da folha. Inclusive, nós tivemos aí o próprio PT apoiando. Eu queria a sua avaliação, justamente, essa decisão do presidente surpreendeu a própria bancada do PT? Eles dão justificativa? Como é que está agora a, vamos dizer assim, o ambiente desses deputados para apoiar ou não a derrubada do veto? Dantas, ali o mais bobo também é deputado federal, né? É óbvio que eles não passam recibo. Então, então é, é claro que eles nunca vão nos falar isso. Mas pegou, é óbvio que pegou. É óbvio que pegou. O PT inteiro apoiou a desoneração, no Senado, então, foi unânime. Então, é claro que eles têm que tentar buscar os justificativos que não conseguem buscar de jeito nenhum. Eu entendi na última reunião que eu participei com alguns líderes e tal, e numa conversa quase que informal, o cenário de aliados ali era o seguinte, ó, achamos que a economia ia melhorar, achamos que a arrecadação ia ser melhor, achamos que teriam esse aquecimento, não aconteceu. Precisamos mudar o discurso. Então, assim, virar a chave para tentar arrecadar mais. É injustificável, né? Hoje eu não queria estar na pele deles e ter que mudar de lado desse jeito. Desoneração da folha de pagamento em discussão aqui em Os Pingos nos Is. A gente quer agradecer demais a participação do deputado Pedro Lupião, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado, boa noite, obrigado pela gentileza e até uma próxima. Eu que agradeço, muito obrigado, parabéns pela discussão de alto nível de vocês aí. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima.